Vamos à mensagem do telespectador! Ainda dá tempo aqui, não dá, Jairão? Põe pra gente lá. Boa tarde, Nico! Sou Letícia Lopes de Caratinga. Oi, Letícia! Tudo bem, Caratinga? Vocês são muito especiais. Amo assistir esse programa informativo e agradável. Aí a gente diz obrigado. É um trabalho de equipe, né? A gente se esforça muito pra levar a informação. E como é o formato do Balanjo Geral, que pouca gente entende, né? É notícia, informação com entretenimento, né? Por isso que às vezes a gente ri, a gente chora também, a gente brinca. A gente, como diz a minha avó, dizia antigamente, a gente caçua, né? É, mas é a nossa mineiridade, né? Por favor, mande um beijo pra nossa linda amiguinha, Enriqueta, que fez aniversário e é muito especial pra nossa família. Obrigado, obrigada e boa tarde. E a Letícia Lopes mandando um beijo pra querida Enriqueta. Um beijo pra ela. Será que ela é italiana pra ter esse nome? Ah, deve ser descendente. Pode pesquisar aí, Letícia. Um beijo pra ela, um beijo pra vocês em Caratinga. Em breve a gente vai se encontrar aí, se Deus quiser. Próxima. Boa tarde, Nicomédi. Estou ligadinho no BG. Sou Daniel Fernandes de Moraes, do bairro Vila dos Montes. Forte abraço. Valeu, Daniel, do Vila dos Montes. Tamo junto, garoto. Próxima. Fala, Nico. Estou ligado no melhor programa da Hora do Almoço. Você nota o que, Lamonier? Mil. Agradeço por um momento de noticiários e entretenimento. É o que eu acabei de falar aqui, Marcão. É isso aí. O balanço geral é essa mesclagem, né? Sou Marcos André de Ipatinga. Tamo junto. Vamos mandar um balanço pra Ipatinga. Olha lá, Lamonier. Alô, Ipatinga. Balança. Próxima. Boa tarde, Nicomédi. Tudo bem? Sou a Marlucia de Itumiritinga. Manda um abraço pra mim e para o meu esposo Wellington. Você tava sumido, hein, Marlucia? Você e o Wellington. Tavam sumidos, sim. Todos os dias assistimos o melhor jornal da região que nos mantém informados das boas e, infelizmente, das notícias ruins. Tem, né? Tem sempre uma notícia aborrecida aqui. Deus abençoe sempre vocês do BG, que são nota! Tá comendo... Olha lá, rapaz. Caranguejo, Lamonier. Tá comendo aqui? Você come isso? Esse é um sirio, caranguejo? O jarão ficou na dúvida. É caranguejo, jarão. Você come isso, Lamonier? Ah, ô, Marlucia. Não, negócio de caranguejo. Eu não como esse negócio, não. Tem que ficar pegando lá, não sei o quê. Eu não. Ó, você pode fazer no dia que eu for aí, mas aí... Ó, passa de mim esse cálice. Vou pegar só o arroz. Você frita três ovos. Um com gema dura, ou com gema mole, ou outro com gema mais ou menos. Coloca ali e você fica longe de mim pro cheiro não chegar perto. E nós vamos conversar de longe, pro celular. Que bom, Marlucia. Sua casa é bonita aí, ó. Cada qual não... Tira esse caranguejo daqui de pressa, jarão. Olá, Nico. Tudo bem? Sou o Wesley da Florentina. Tava sumido, hein, Wesley? Gostaria de mandar um alô pra minha mãe e toda a minha família. Pra você, pro jarão, pra toda a equipe do Balanço Geral, pro Jeremias, amigo dele. Tem que mandar. E pra todos que acompanham o jornal. Assisto todos os dias. Abraço. Vendo o Wesley aqui. Eu lembrei, jarão. Ontem me encontrei com o nosso amigo Adailson. Encontrei com ele, com o irmão... O irmão dele é o Lucas, o nome do irmão dele, né? É, tiraram foto comigo lá. Agradeceu, rapaz. Se lembrou da época que eu tava em Cidade Alerta. A gente levou o doutor Rony lá pra mediar um atendimento oftalmológico pra ele, né? Fez a cirurgia. Tá, ó. Novinho. Agradeceu. Legal, né? Coração grato. Olá, Nico. Boa tarde. Aqui é a Fabiana. Oi, Fabiana. Só um cearense mora no Guarjardim do Trevo. Tem uma comunidade cearense aqui em Valadares. Top, viu? Top. Já foi lá, jarão? Lá no Santa Rita? A comunidade cearense lá no Santa Rita. Eles têm uma sede lá, ó. Fui lá uma vez, rapazinha. Baião de dois, Lamonier. Feijão não sei de quê. Feijão de corda que fala? Não sei o quê. Não sei o quê. E eu, ó. Aí a buchada eu não fui, não. É, aí. Aí é mais... É muito pra mim. Manda um abraço pra minha sogra, Maria. Adoramos seu programa. Seu carisma e seu programa sonota o quê, Lamonier? Aí tem rodadinha. Próxima. É a última, jarão? Ó, na hora que eu animei aqui, jarão. Amanhã tem mais. Eu espero a sua mensagem.